Bom, aqui eu vou fazer um tutorial de como fazer o jogo ficar com a legenda em português, porém o áudio vai ser original. Aí a sua escolha é coreano, inglês ou japonês. Como aparece. Porém antes, no caso, você vai ter que deletar o jogo, apagar tudo, eu fiz dessa forma, e baixar de novo. Ah, mas eu vou perder o meu save, então antes de mais nada, você usa a transferência de dados aqui. E faz o backup do seu progresso. Então, o que você vai fazer é baixar a Play Store mesmo, né? Esse OVPNSpider. E aqui você vai selecionar o país que você quer. Seleciona o do Japão. Vai aparecer essa lista de servidores. Você pode escolher qualquer um deles. Lembrando que alguns vai estar desativado, vai estar zero. Então você só fica olhando aqui na velocidade. Não importa se é mais rápido ou mais lento. Porque não é de acordo com a sua internet. Então, qualquer um deles você pode escolher. Escolhendo um deles, você dá ok. E ele automaticamente vai mandar de novo pra Play Store pra você baixar um outro aplicativo. Não é banner, não é vírus, nem nada. Você vai baixar esse aqui. Já tá baixando. Assim que ele instalar esse, se você quiser só pra conferir... Instalando ainda. Beleza. Aí você entra nele. Isso aqui só se você quiser. Vai aqui no gráfico e vê se tem alguma coisa. Não tá mexendo, então... Ainda não foi. Tá. Vou clicar de novo. Confio. Aqui já é o banner. Aí você pode colocar, não. Tá dando como desconectado. Permitir. Esse pode estar desativado. Então, eu vou tentar outro. Conectou. 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 Beleza. Você vem no outro. Tá andando o gráfico. Aí você vai na Play Store e baixa o jogo. Assim que você baixar o jogo, né? Você vai entrar nele. Sem fechar nada. E vai iniciar. Ele vai baixar todas... Ele vai baixar todas as atualizações. Quando ele terminar, vai começar já a introdução em japonês, né? Você pode colocar já na hora de selecionar com o áudio inglês, coreano ou japonês. A sua escolha. E a legenda você deixa em português ou em inglês do jeito que você quiser. E é só isso. Depois que você terminar, você fecha o jogo, vai lá na transferência de dados e pega o seu backup do seu save. E pronto. É só isso mesmo. Valeu. Tchau. Tchau.